Salvo pela graça sou, não foi por minhas obras. Salvo pela graça sou, não foi por minhas obras. Salvo pela graça sou, não foi por minhas obras. Deus cobriu o homem e a mulher, ao ouvir a voz de Deus. Foram atraídos pela graça. Pela fé Abel ofereceu o melhor. Foi aceito ali o seu holocausto. Pela fé Abraão obedeceu a Deus e ofereceu o seu Cordeiro. Escutai, eu sou Deus o Libertador. Consagrai, eu sou Deus o Salvador. Pela graça o holocausto preparado está. Eu sou Deus o Cordeiro do Calvário. Pela fé Israel ouviu a voz de Deus e ofereceu o sacrifício. Pela fé Abraão. 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 O calço preparado está Eu sou Deus, o Cordeiro lá do Calvário Eu sou Deus, o Cordeiro lá do Calvário Eu sou Deus, o Cordeiro lá do Calvário Glória a Deus